Fala galerinha, tudo bem? Beleza? Eu sou o Sandro e no vídeo de hoje vai ser o 14º vídeo da minha coleção de Hot Wheels. Lembrando que em cada vídeo aqui eu mostro 5 carrinhos para vocês. Com esse vídeo de hoje já se totalizam 75 carrinhos da minha coleção de Hot Wheels. Se você é novo aqui no canal e está curioso para ver quais são os outros carrinhos que eu já mostrei aqui, apareceram um card aqui em cima com a playlist da minha coleção de Hot Wheels. Beleza? Então sem muita relação, bora lá para o vídeo. Tchau. 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 E bom pessoal, vocês acompanharam aí mais 5 carrinhos da minha coleção de Hot Wheels. Como eu disse no começo do vídeo, já se totalizaram 75 carrinhos da minha coleção. Que lógico que ela não vai parar, vai crescendo aí aos poucos. Beleza? Eu tendo mais carrinhos, eu trago para vocês aqui a coleção desses carrinhos. Eu já comprei mais carrinhos, tem ali, mas eu não abri ainda. Talvez eu abra aqui no canal mostrando para vocês e depois eu mostro ele mais detalhado no vídeo de coleções aqui. Beleza? Mas então é isso pessoal, eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau. 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 Tchau.